Agradecer a todos aqui, né? Estarem aqui presentes, né? E daqui já fizeram viagem com a gente, foi um só. Já fiz o meu. Dessa vez o Big Avião, nós fizemos um evento pra gente o Big Avião e André. Se convidarem que só o Fabio fez ganado agora, já conhecem o nosso trabalho. Pra quem não nos conhece ainda aqui, meu nome é Luciano Maria Tereza. A gente trabalha faz 15 anos já com cicloturismo, cicloviagens. E a gente fica muito feliz de tê-los aqui, com esse roteiro aqui na Seada Canastra. Um dos melhores lugares pra se pedalar lá no Brasil. Fico isso com tanta certeza. A gente vai ver muita coisa linda aí pela frente. Rômetros, né? 1.500 metros subidas. Vamos descer bastante também. Aqui você sobe, quando você sobe, você desce também, né? 1.500 metros subidas, vai descer também aí 1.200 metros hoje, né? Então, gente, cuidado, aqui é um passeio, tá? Não é disputa, não é corrida, tá? Teve uma corrida aqui no mês passado, né? Então, aqui é passeio. Tá saindo aqui pra passear, pra gente aproveitar o máximo do nosso dia de hoje. Gosto sempre falar, né? A gente tá vendendo pra vocês uma experiência de pedalar na Seada Canastra, de conhecer os lugares maravilhosos. Mas pra isso a gente tem que tirar o pé, né? Usar bastante o freio, né? No sentido de aproveitar o dia, né? Até porque a gente chega na pousada lá numa hora da tarde, vamos ficar violando a cara do outro, vai acabar. E a melhor parte da viagem não é a chegada, né? É o caminho. É o caminho que tem que oferecer. É o nosso Pai eterno que é Deus. E Ele é Pai por Deus. Por igual, independente da religião. Então, hoje não será diferente. Nós vamos iniciar a nossa oração, levando o nosso coração, o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que esteja aqui, conosco, dentro de nós, no nosso meio, abrindo os nossos caminhos, livrando de todo o mal, guiando os nossos passos, transformando a nossa fraqueza e fortaleza e nos levando até o nosso destino final. Que a gente consiga resistir, ser paciente, cauteloso. A paciência, eu gosto de sempre grifar. É o que nós mais vamos usar. Então, quando você estiver simplesmente acabando com ela, peça a Deus para que você tenha força, para que a paciência permaneça em você. Afinal, nós somos pessoas diferentes. Estamos aqui em 21 vezes diferentes. Então, que o Senhor faça de nós uma família. Eu não gosto de usar a palavra equipe, porque equipe compete. E nós estamos aqui para acolher o próximo, e não para competir com o próximo. Outra coisa que eu também gosto de sempre dizer, e deixar bem claro para os nossos, a gente precisa ser melhor para o próximo, e não melhor que o próximo. Porque melhor para o próximo, nós vamos ser realmente filhos de Deus. Mas se a gente quiser ser melhor que o próximo, nós estamos sendo muito felizes. Então, e esses dias filhos vão para isso. Para a gente abastecer as nossas energias, para entrar na casa dos homens. Para a gente se exercitar em nosso coração de família. Olhando, cuidando e zelando em todos os homens. Que assim seja, Senhor. Amém. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo antes do Senhor, Deus é o Senhor. Se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me move, me ilumine, amém. Amém. Isso aí. Glória da Deus. Isso aí, galerinha. Saindo aqui da pousada, agora sim, hein. Bora, Will. Partiu. Serra da Canastra. Hoje, 50 quilômetros, com quanto, velhinha? 1.500 subidas? Só sobe. Só sobe. Vamos embora. Uhul. Aí, a galera aí. Uhul. Tá frio, nada. Cris, já saíram todos aí, já? Tá, todo mundo. Vamos lá. Olha aí. Olha lá. O que é isso? Oi, sentiu, oi sentiu, oi sentiu está regain o tempo do吸í,, 1,5m, 2m e dizia, oi sentiu V42σ Tem carro aí Tchau, tchau. 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 Dá para tirar uma fotinha. Um selfie. Vamos lá. As estradas aqui parece que ia ter um pouco de praia, como se estivesse na praia, é bem arenosa. Vamos lá. E nós estamos subindo a primeira serra, 8K, inclinação, não deu pra ver aqui ainda não. Tá muito, 9%. E assim vai. Tá gostoso. É uma subida que não fica atiminando o termo de perna, por conta de não ter, pelo menos nesse momento, nesse começo, não ter nenhuma parede. Não dá pra pôr um ritmo e em seguida. Top. E bora. Interessante do lugar aqui que tá subindo, né? Então, a gente olha esse lançadão assim. Obrigada, viu? Porque ela vai ficando cada vez mais inclinada quando vai chegando mais alto. Então, tem que dosar um pouquinho a perna, senão, acha que vai aguentar dar uma regada daí. É. 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 Bike Rio Pardo. Top, hein, gente. É. É. E aí, velhinha? O que que tem aí pra nós? Olha lá, restaurante, cachoeira, chalé. Top, hein? Aqui é muito bem sinalizado, né? Pra você ver. 700 metros, tem uma cachoeira, dá tempo de ir lá, hein? E o lugar é lindo, hein, gente? Ó. Isso aí é doido, mano. É. uma paredinha ali na frente uma paredinha ali na frente a bicicleta dá uma afundadinha a gente não tá muito acostumado com esse tipo de terreno mas a bicicleta dá uma pregada no chão a gente perde a velocidade eu creio que se tiver muito rápido acho que acaba perdendo a frente bora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que lugar chique. Pessoal pelo jeito vem acampar aqui, umas pedras aí, fizeram fogueira, mas olha a vista é muito, muito chique. Já subiu um pouquinho já, galera, ó, passa a visão. Passeio, passeio é top demais, esse aqui, ó, você acha um lugar legal, para, curte a paisagem, continua pedalando, bora. E aí, ó, você vê um espaço que fizeram aí, deram uma descampada ali, ó, fosse chique. Volta aqui para a estrada e continua subindo. Olha aí, ó, caralho, tem vários sub-outrégues para fazer. Nossa. É, vai ter que mudar essa preta. É só que... Ó, vai ter que mudar essa preta. 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 É, vai ter que mudar essa preta. Haha deu uma afundada lá né Vi, é assim mesmo, é só não ficar muito perto um do outro tá que se tiver aqui parado aí fica mais fácil, é é assim mesmo, para um para todo mundo, faz parte que isso oi é fi, aí é hard, tá vendo, não é só força né tem que ter técnica também né é 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 Vamos lá. A gente estranha muito aqui, é que tem bastante terrão, areia, pouco, e aí a bicicleta dá de perder a frente. A gente não pode deixar acontecer, né? É o chão! Bora! 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 Nossa Senhora! Fundou na areia aí! Ficar do lado que você... Deitada! Pegar linha de pneu de carro é melhor! Vamos lá! Vamos lá! É! A linha nossa errada! Ele tava desembalado! Tinha que pegar pro cantinho aqui! É! Eu mirei no meio ali, achei que ia, não ia nada! É! Tá pesado! Aí você põe pressão, ela afunda! Mas vai aprendendo! Já tá no primeiro dia ainda, né? Escolher melhor a linha! Já passaram aí, Tereza? Já passaram, Luciana! Ó o pulo do gato! Que puta de um areião aqui! Só que do lado tem uma trilhazinha! Aí! Mas já viu o coleguinha! Vem que o coleguinha tá na trilha! E vem pra trilha! Olha que da hora! Uhul! Gostoso! Aí não afunda a bicicleta ali! Ali tá difícil de passar! E agora? E agora? E agora? E agora, José? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ó! E foi! E foi! Uhul! Hahaha! É noize! Noize com noize mesmo! Cara! O trem aqui é desafiador! Quer achar uma linha! Pelo que eu percebi aqui! Pessoal! Vai começar as pesquisas perigosas aqui! Cuidado! Marcha leve! Quem tá na frente! Vamos parar em frente a fazenda Batéria! Pra ocupar! Tem uma ponte de madeira com corredeira! Tchau! 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 A Vera Kula, chique o lugar né Vera? E as areia que da hora, dá aquelas escorregadas, as vezes põe o pé no chão, ó, que vá, deixa levinho, não pode pôr macho pesado, senão ela afunda. Olha gente, eu tava filmando aqui, mas ela é porquinha assim mesmo, viu, não liga não. É normal dela viu, vocês vê no vídeo aí ó, depois fala aí que se ela é porquinho ou não é porquinho. Ah, foi melhor que ele pega na rita, olha o bolho. A pochinha tá com a caixão. Eeeeh! 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 O lugarzinho feio né? Eeeeh! 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 Agora uma descida. Eeeeh! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esquece da estrada também não dá, né? Vamos lá. 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 Olha que lugar bonito. Um bambuzal fazendo um pórtico. Vamos lá. Vamos lá. A parede. A parede ainda trabalha. Você tá louco. Cara, lugar lindo. Olha. Um paredão. Cara, tem uma parede aqui. Eu não sei se vai dar pra medalar ela não. Ela vai tentar. A inclinação, se tiver gripe, é deve dar. Só que... Parece que é um areião. Aí fica mais difícil. Vamos. Vai. 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 Uh. 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 Caralho. Uh. Você tá doido Tá na vista E só Vamos lá. Vamos lá. Cara, aquele negócio aí, como a gente não parar, é bonito demais. A gente até quer isso aí, pôr o pé no chão, mas não dá nada. É muito bonito. Caraca, mano. Oi? E aí, de boinha? Bolezinha, né? E aí, eu acho. 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 Ó, vó. E aí, eu acho. Vamos lá. 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 Eita porra, o que nós não sabe? Tem que estar indo de boa, mas tem que ir devagar porque... Tem as manhas, aí de boa. É só olhar pro céu aí. Aí sim, morro do limão tá ali na frente. Bora almoçar? Ué, já vamos comer de novo? Já de novo, aqui o que mais nós faz é comer. Aí tem força pra pedalar, não tem não Henrique? Oi. Você comer toda hora assim que nem estão fazendo aqui. Tem força pra pedalar, não tem? Aqui ó, a Tereza tá preparando ali o almoço ali. E aqui é o cantinho onde a gente vai comer. Pensa gente, que benção, que glória, não? Olha como Deus é bom. Que lugar maravilhoso a gente poder tá aqui. Muito show. Muito, 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 muito. A gente comendo totalmente. Serra da Canastra. Isso aí galera, Serra da Canastra. Hoje é só o primeiro dia, hein? Nossa, quanta coisa bonita aqui. Acompanhando aí, viu? Valeu. É nóis aí, ó. Lanchinho. Ó o lanchinho. Ó o lanchinho. Caramba, essa lei tá funda, né? É nóis aí. Eu vou te ver. Tá. Então vou te ver. Vamos lá. 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 Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vamos lá. 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 Caraca, mano, que coelhão! Cuidado aí, galera! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí